E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Conan Exiles. No episódio de hoje, pessoal, vamos até o castelo sombrio. A gente vai enfrentar o Fratricida, tá, pessoal? Que é o bicho que tá em posse das lágrimas dos dois povos. Um dos artefatos que a gente precisa pra poder liberar o artefato que mantém nosso personagem preso na Terra dos Exilados. E vamos também num lugar bem legal, que é um barco que virou muito bacana. Vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal? Estamos de volta para mais um gameplay de Conan Exiles. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza? Pessoal, assista este gameplay até o fim, porque faz isso, você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like, se não tiver escrito, inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Vamos lá, galera! Estamos de volta aqui em Conan Exiles. E eu coloquei aqui perto do nosso trono um baúzinho simples pra guardar nosso tesouro mais precioso. As joias pra desbloquear, como a estrela do campeão, a máscara da rainha feiticeira, o trapezeiro reluzente e um pedaço rachado da pedra do flagelo. Por quê, galera? A gente precisa de nove peças, se eu não me engano, pra poder desbloquear esse bracelete que prende o nosso personagem na terra dos exilados. Tá, galera? Basicamente, ele é um... como a gente viu no episódio passado, quer dizer, no episódio da história, quando os triunviratos, eles colocavam isso nos escravos pra que eles não saíssem da terra dos triunviratos e entendessem todas as línguas. Então é bem legal. E nós precisamos tirar pra gente poder finalizar o jogo. Bom, vamos chamar a Tarman, vamos pegar o nosso cavalão. A gente vai perto daqui de cima, um pouquinho aqui pra cima, das ruínas aqui, tem um castelo. Eu acho que é o Castelo Negro, tá? E é pra lá que a gente vai pra poder pegar o que a gente precisa. Bom, vamos então nos preparar. Acho que se a gente utilizar aqui a armadura do Borat, a gente precisa se proteger contra frio, né? A região lá é fria, né? Então vamos ver aqui. Acho que eu não tenho nenhum escudo que protege contra frio. Acho que é só lá na live, só. Tá, vamos pegar aqui a armadura, então, dos Baratios. Aqui, esse aqui também. Pronto. Ah, mas peraí. A armadura do Baratio se protege contra calor. Eu preciso pegar aqui, a dos Feiticeiros. Vamos pegar a armadura dos Feiticeiros que ela protege a gente contra frio, né? Que é pra onde a gente vai. Bom, estamos aqui guardando todos os itens que a gente não precisa levar, né? Pra ficar mais leve. Vamos aqui, ó, pegar um pouquinho de pernil apimentado. Tá frio, né? Tem que se proteger contra o frio, galera. Vamos lá. Bom, vamos lá, galera. Vamos viajar agora, né? Tem que ir aqui. Opa. Já chegamos aqui na bagaceira, mano. Os bichos já vieram receber a gente. Pena que o machado não é muito eficiente contra a morto-vindo, porque não sangra, né? Isso é muito forte, velho. Bora. Bora. Vamos lá. Vamos pegar o cavalo. Ahn... Tá bom, porque você não tá usando sua arma, cara? Bota, usa a arma, cara. A arma tá lutando com a arma, velho. Mas será que você é bruto, cara? Mas de vez em quando não, né, pô? Vamos usar aqui uma carninha apimentada pra dar uma esquentada. Vamos embora. É só a gente subir aqui. Provavelmente a gente vai enfrentar o feiticeiro da névoa, eu acho, né? Que é o dos mortos-vivos. Ô, deixa aqui. Passa, passa, passa. Vai. Isso. Boa. Exatamente, ó. Já escureceu tudo. O segredo é avançar nele, galera. Não perde tempo, porque vai aparecer um monte de morto-vivo constantemente. Ó, começa a bater. Abre o caminho. Bora. Já era. Abri o caminho. Que porra. Bora. Não aguenta nada. Não aguenta dois minutos de porrada. Não aguenta dois minutos de porrada. Bora. 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 Já era. Aí os bichos vão morrer tudo. E só vai ficar os que são desse mapa mesmo, né? Bicho, bicho. Vamos sempre batendo o cavalo. O cavalo não tem nada a ver com essa história, velho. Pronto. Vou pegar aqui. Uma armadurinha de feiticeiro é bom, né? Vamos ver aqui. Só que... Pera aí. Eu tô indo pelo caminho errado. Eu tenho que subir pelo outro lado. É, eu tenho que subir pelo outro lado, galera. Tá, vamos descer então. E vamos pegar a outra rampa ali no obelisco. O cavalo da renta às vezes gosta de pular. Vamos lá, passouzinho aqui. Vamos embora. Pronto. Acho que eu nunca subi aqui. A gente passou por aqui tantas vezes, galera. Eu nunca subi aqui. Mas vamos lá. Muita escadaria. Se não tiver no físico bom, não sobe. As pernas começam a doer. Começa a queimar. Eu tô sem vigor já. Tá vendo? Vamos lá. Peguei a marreta. Porque eu acho que tirar a armadura dos bichos pode causar mais dano neles, né? Do que tentar usar o machado. Subindo aqui devagarzinho. Passa aqui. Pã, pã, pã. Oxe, cadê os bichos? Irmão, eu nem vi os bichos, velho. Assassin's Creed. Os bichos esconderam muito massa, velho. Matou dois ao mesmo tempo, velho. Que massa. Vamos ver as espadas, velho. Machado ceifador. 54 de dano bom, velho. Tem umas armas boas aqui, velho. Uma espada de... Nem vi o nome de letra, sei lá. He, he. Vamos entrar aqui. Bauzinho. Lágrimas de gulá. Aumenta o dano do seguidor. Usa logo, né? Se eu já tô batendo bem com um tarman assim, imagine com uma poção. Ai, ai, bora. Já era. Uma porrada do tarman é metade da vida do bicho. Porque a nossa armadura já dá dano de seguidor a mais. Cada peça dá 8% a mais. Mais 12% dessa poção. Entendeu? É pancada, velho. Tarman tá batendo pra caramba, velho. Bom, a gente entra aqui. Isso. Vamos embora. Ok. Tempos um. Será que vai ser uma dungeon igual aquela que a gente foi? Dos episódios passados? É, vamos ver aqui. Hum. Fechado. Tem uns barulhos de vez em quando aqui, hein? Vamos pra cá. A minha paia tá meio... Já veio o problema. Beio que sem sair daqui, hein? Complicado. Deixa eu pegar a tocha. Pra dar uma iluminadazinha a mais aqui. Pronto. A gente não usa o escudo, mas pelo menos fica melhor pra vocês assistirem, né? Bom, vamos pra cá, né? Uh, isso aqui é uma porta. É, ó. Clicar, abrir. Passar o rodo nos bichos. Bora! Já era, meu irmão. É, mas... Hum. Um pano de meio, mais um banco sem sair daqui, hein? Uh, não. Tem uma porta aqui. É. Esse caminho todo pra achar um baú. Bom, hein? É, isso não dá nem pra escalar. Essa dungeon aqui é meio, meio, meio labirinto, galera. É meio labirinto. Vamos pegar o caminho oposto. Já tá diferente, já. Boa. Vamos em frente aqui. Se tiver monstro, é bom, né? Porque significa que é um caminho por onde a gente não passou. Sempre seguindo em frente. Nenhuma novidade. Estamos subindo agora. Como é que parece? Se tá subindo, parece ser bom, né? Então, indo pra outro nível. Um baúzinho aqui. É, um metalzinho. Pá. Mais monstro. Bora! Mano, esses bichos batem pra caramba, velho. Ao bem que monta o vivo, você não consegue deixar ele atordoado, né? Faz sentido, né? Quando você consegue atordoar o inimigo, é muito bom porque ele perde ação. Boa! Essa arma, quando pega o combo, é muito massa, velho. Bom, pelo menos estamos seguindo em frente ainda. Uma luz aqui do lado, mas vamos em frente. Vamos em frente. Ok, estamos chegando numa sala grande. E aí, vamos em frente. Quando o cara bate com essa corretona, você sente que ele tá batendo com gosto, velho. Você sente o impacto da arma. Portinha, portinha. Aí. Aqui também é uma. Mas bora em frente. Bora em frente. Bora em frente. E depois, qualquer coisinha, a gente volta e vai ali do lado. Ok. Uma sala grande. Nossa, quanto bicho. Esse porra aí até é bom pra matar vários bichos juntos aí. O personagem gira muito. Aqui, a portinha. Olha aí. Requer chave antiga. Ancient key. Onde é que eu pego essa chave? Bom, é aqui dentro mesmo. A gente só precisa procurar um baú. Vamos seguir por essa segunda porta. Vamos ver o que é que tem aqui. Mais labirinto. Precisa da chave também. Tá difícil, hein, Tarman? Também precisa da chave. Rapaz, o negócio tá brabo, viu? Vamos vim pra cá. Vamos dar a volta. Vamos ver aqui. Bora em frente. A gente vai ali. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Diferente. Uma pontezinha. Legal. Uh. Fantasma ali, ó. Fantasma dos que morreram aqui nessa... Nessa prisão. Eu votei por onde a gente veio. Dei uma volta. Ó. Corpo de bicho aqui. Se tem que obter, já passou por aqui, já. Hum. Labirinto. Labirinto. Tá. Vamos dar... Vamos virar aqui. É aqui onde a gente tem... Vamos ver aqui. Vai por aqui. Opa, bicho. Aí é bom. Área nova. Área nova. Bora. Bora, Tarman. Me ajuda. Tem que ajudar mais rápido, mano. Mais um. E... A gente voltou por onde a gente veio. Não adiantou. Foi nada. Onde é que tá essa chave, velho? Será que tá em algum lugar dessa sala que a gente já veio? Tem um baú aqui. Aperta e apertar. Ah, aqui a chave. Encontrou a chave. A gente tem que ir. Ok. A gente pode abrir agora. Só pra fazer a gente ficar dando volta. Escondi ali no canto, velho. Tô ouvindo barulho. Alguma coisa tentando atacar, gente. E aqui mais um beco sem saída. Ai, ai. Volta tudo. Vamos lá. Isso aqui é uma porta fechada também. Ah, era isso aqui que tava tentando atacar, gente. Essas aranhas aqui, ó. Mas também... Botar uma porta fechada. Só pra atacar um pai pra matar a aranha. Vamos embora, rapaz. Tem mais o que fazer aqui dentro? Ok. Mais um... Ok. Progresso. Estamos subindo. Estamos subindo. Bom sinal. Bom sinal. Caminhada boa. Lugar novo. Olha o tamanho do cidadão, maluco. Ih, rapaz. É chefão. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Caramba, explodiu. Me deu dano, velho. Bora. Bora, tarmão. Pega ele, tarmão. Bora. Ah. Ai, ai, ai. Meu bicho é gigante, velho. Bora, bora. Tarmão, bate muito, velho. Bora, tarmão. Ai. Boa, boa. Falta pouco. Falta pouco. Já era, meu irmão. Derrote o... Fratricida. Trava a língua, viu? O Fratricida. Nossa. Tá bom. Agora... Ele devia me dar um item, ele devia não. Vou estar por aqui. Isso aqui é pedra, tá. Conhecimentos. Orgulho da Legião Silenciosa. Arma de... Ah, armadura da Legião Silenciosa, galera. Aquela armadura preta que a gente usava no começo, lembra? Que a gente pegou de um cara, do NPC? Bacana. Então, teoricamente, só pega ela aqui. Se você não usar esse mod dos NPCs que dropam os itens, é aqui que você pega ela. Vamos ver que o item precisa da lágrima dos dois povos. Deveria ser por aqui, não? Será que... Ah, coletar corpo. Será que é coletando corpo? Deixa eu pegar aqui minha... Minha faquinha. Aqui. Vamos ver aqui. Agora... Agora aqui. Cadê? Peraí. Cadê? 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 Aqui, ó. Coração. Of the Kings Coge. Kings Coge, né? O Fratricida. E Lágrima de Duas Raças. É isso aí. Maravilha. Conseguimos, galera. Agora ele precisa sair daqui. Normalmente tem uma saída, né? Fácil, né? Já rodei tudo. Vamos descer por aqui. Bora. Vagazinho pela esquina. Aqui assim. Aqui assim. Tendo cuidado pra não se esborrachar no chão. Tem um baú aqui secreto. Só tem porcaria. Vagazinho. A gente vai, ó. Isso. Pula no teto aí, dá. Isso. Oh, oh. Boa. Devagar. Isso. Perfeito, perfeito. Agora é só ir lá embaixo. Para. Au. Deve ter pulado na água. Agora, galera. Nós vamos... O que aconteceu? Me batendo. Ah. Ok. Tá, mãe. Já resolveu a situação já. Agora, galera. Nós vamos nessa regiãozinha aqui, ó. Da Bahia. Tá vendo aqui, ó. Vai ter que voltar lá. Perto do tempo que a gente foi, né? No episódio passado da rainha. Mas a gente... Talvez... Se eu vinha por aqui e subir aqui, ó. E tem uma estrada aqui, assim, pela montanha. Vou chegar lá. Nesse lugar. Lá tem um fragmento da pedra do flagelo que a gente precisa. Tá? Então vamos até lá. Uma magrinha aqui que eu tô com sede. Como eu falei pra vocês. Como eu suspeitei, tem uma subida aqui. Então bora subir. Pra poder chegar lá. No outro local. Muito escuro. Tá de noite. Né? Vamos lá. Ó a escuridão, galera. Vocês viram o raio? Ó. O raio ilumina tudo, véi. Que massa, véi. Bonito isso. Saiu. Que massa, véi. Ó. Muito bom. Essa aqui tá muito escura. Não tem como não usar a tocha aqui, não, véi. Bora, tá? Bora. Bora, tá? Boa. Deixa eu ver aqui. Calça da mão negra. Não sei. Ó. Uma especiariazinha. Moedinha, pá. Ih, rapaz. Pera aí. Perna de pau. Que massa, véi. O bicho fica com perna de pau mesmo, véi. Legal. Já era, filho. Não aguentou um minuto. Uh. O cara tem umas panteras, véi. Bora. Não aguentou, não. Não aguentou, não. Eita, pegar o arqueiro. Bora. Escudo. Já era. Achei que fosse algum especial. O cara tem duas panteras. É só o nível dois, véi. Eu também atiro, viu, véi. Nossa. Tá amanturando aí. Aqui, ó. Nas ideias, galera. Nas ideias. A flecha na cabeça do cara. Ah, viu? Sério? Vai embora, amigo. Bora. Começar a... Vim pra cá. Começou, amigo. É um barco virado. É um barco virado gigante, véi. Que massa. Estamos na baía dos piratas. Na baía dos jacks perros. Ai, pra lá. Vamos bater com o martelão. É gostoso, véi. Tem um feiticeiro. Toma na cabeça. Quase foi só com uma, véi. Começar a subir. Nesse caso aqui, subir sempre é bom. Libertação de Jamila. Ok. Ó, o bom do machado... O bom do martelo é isso, véi. Agirando e matando tudo, véi. Bom demais. Ele desviou. Já era. Não por aqui, não. Tem que passar por... Aqui, tá. Pra cá. Vamo pra cá. Ih. Hehe. O meu moço, amiga, já era. Isso. Dá em frente aqui. Yahoo. Tá bom. Ah, meu Deus. Vai, Tarman. Nossa, Tarman só deu uma, véi. Toma. Meu irmão foi na bochecha. Eu bati no gato. Ih, pobre do gatinho. Não, tá aí. Tá, era. Tá, vamo já pegar o gatinho. Pegar aqui. Quem é esse bichão? Oh! Corsário. Negro de elite. Toma, toma. Toma. Ai. Adorei esse martelo, véi. Esse martelo é muito bom, véi. Tá ficando ali. Ah, você. Ah. Ah, esquina de Sarnay. Que legal. Moleque tem um gancho, véi, na mão. Tipo que o cav tem um gancho. Ó, que legal. Ih, a perna de pau também. Vou pegar a pantera de surpresa aqui, ó. Boa. Aqui. Toma. Toma. Ai. A pantera arranhou minha bunda. Ai, um tapão dela agora, véi. Boa. Mais uma. Já era. Pra cá mesmo. Lá, 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 lá pra você também. O que é isso aqui? Nossa. Peraí. Oh, mais um. Mais um bichão. Oh. Ai, 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 ai. Ai, tá ruim. Boa. Pegar essa armadura. Essa armadura parece ser bonita. Olha esse textinho aqui. Vamos lá. Nosso contramestre encontrou um baú. Nos destroços da deriva. E dentro dela, há várias pétalas de pau, ganchos e trapa-olhos. Eu achei tudo tão maravilhoso. Vamos começar a usá-las imediatamente. Mesmo que precisemos arrancar nossos membros para isso. É, mano, meu. O povo começou a cortar a mão, perna e olho para poder usar as vestimentas de pinata. Tá bom. Ok, caminho certo, galera. Aqui em frente a gente vai encontrar os aposentos de um capitão. Que é onde a gente vai enfrentar, né? Um NPC nível 4. E a gente vai conseguir mais um fragmento. Vamos lá. Ei. Dormi, mano. Dormi no ponto já era, meu irmão. Tchau. Bora. Boa pra bagaceira. Boa, Tarman. Ah, você também. Nossa. Tarman, termina a lei, Tarman. Ai, ai, ô, Tarman. Me ajuda aí. Boa, bora. Ó, capitão. Bora. Toma, já era, meu filho. Toma, já era. Ok. Cadê o corpo? Aqui. Aqui, ó. Pedaço estilhaçado de pedra do flagelo. É isso aí, galera. Isso é o que a gente tá precisando. Falta mais um pedaço, né? Ok. Moedinha de prada e ouro. Hum, tem moedinha de ouro. Ó, que chique. É, bonitinho o lugar, viu? O capitão é chique, velho. Gostei da arrumação do lugar. Gostei. Bom, galera. Tá aqui, né? Então, nossos dois itens. A lágrima dos dois povos. E agora nós temos também o novo fragmento que a gente precisa. Então, nós temos seis dos nove itens que a gente precisa pra poder fazer justamente a chave que desbloqueia o bracelete, né? Então, a maldição não permitia que ninguém saísse da área da terra dos exilados, né? Então, é por isso que a gente precisa tirar esse bracelete. Beleza, pessoal? Então, faltam dois itens aqui, galera, tá? Que é o diadema, que eu esqueci o nome agora, mas é um diadema. E a terceira peça que vai montar, né? A pedra do flagelo. São esses dois itens que faltam pra gente conseguir completar os artefatos necessários pra tirar o talismã. Mas é isso. E aí, galera? Espero que vocês tenham gostado. Continuaremos no próximo episódio. Valeu, pessoal. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí